Oi, olá gente! Tô aqui pra gravar mais um videozinho pra vocês. Esse aqui é pra ensinar a fazer quadrinhos, quadrinhos de moldura de papel. Então, pra gente fazer os quadrinhos, o que a gente precisa? Imprimir essas duas partes do molde, ó. E também uma imagem, pra poder ser a imagem que vai ficar no nosso quadrinho. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que imagem é essa, que eu vou estar fazendo um quadrinho hoje. Então, gente, o primeiro passo é cortar o molde. Eu uso um estilete, porque eu não tenho máquina de corte. Então, eu vou estar fazendo o corte, né, de todas as partes que são retas. Aqui do meu quadrinho, tá vendo? Nesse caso aqui, não há mistério pra gente estar fazendo o corte. Então, continuando, gente. Nós temos as duas partes, que eu já cortei. Estou só mostrando pra vocês de onde eu tirei o molde, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, que sobrou, não vou precisar. Eu vou descartar, ok? Eu vou reservar essas duas partes e vou fazer o corte agora dessa outra parte aqui do molde. Que é a minha lateral do quadrinho. Então, aqui, ó. Eu vou excluir toda a parte de fora do molde. Eu corto com o estilete e uma régua de metal. E agora eu vou separar as duas partes, que são as laterais do meu quadrinho. Então, primeira parte e a segunda lateral. Então, eu fiquei aqui, ó, com as duas partes. Eu sei que vocês vão ficar curiosos pra saber e eu vou dizer. Esse papel aqui que eu tô imprimindo, vocês podem fazer em outros também, como o Polo Plus, de repente uma cartolina colorida, alguma coisa. Eu tô fazendo o meu porque o meu vai ser a moldura branca. Então, eu tô usando um papel offset. E a gramatura desse papel não é o offset normal, aquele de 75 gramas, não. Esse aqui é um offset de 240 gramas. Ele é mais firme, é um papel mais firme. Mas dá pra você usar também em qualquer papel com gramatura de 180 gramas. Eu não aconselho usar os de 120, porque eles costumam ser muito molinho. Então, pra fazer a moldura, não fica tão legal. E aí, nós precisamos agora vincar toda a parte pontilhada. Pra fazer o vinco, eu costumo usar essa ferramenta aqui, ó. É uma agulha que eu adaptei pra poder estar usando. Ela faz um vinco perfeito. Eu gosto muito de usar esse material aqui pra estar fazendo o vinco. Então, eu boto aqui no pontilhado, venho com a minha agulha e faço o meu vinco, que vai ficar perfeito. Em toda a parte pontilhada, nas duas peças laterais e depois também nas duas peças que vão ficar na parte de cima do meu molde. Eu vou dar uma pausa e já vou mostrar pra vocês ele vincado pra poder o vídeo não ficar tão longo. Então, pessoal, nós temos aqui que as duas partes que já estão vincadas. Ó, se você vir pela parte de trás, dá pra ver que tem umas marcas, tá vendo? É porque foi o vinco. Então, como que nós vamos fazer a dobra pra poder colar? Essa parte aqui que tem os desenhos, né, os pontilhados, ela vai ficar pra dentro da moldura pra não ficar feio. E essa parte branquinha vai ficar pra fora, pra ficar bem legal. Então, eu vou vir aqui onde eu já vinquei e vou fazer a dobra, né, do papel. Em todas as partes que eu vinquei. Então, eu vou fazer aqui apoiando que fica mais fácil. Ó, todas as partes do papel onde eu já fiz o vinco, eu vou estar fazendo a dobra pra ficar legal. Ó, tá vendo? E aí, depois, essa parte aqui, nós vamos estar colando e ela vai ficar assim. Ó. Isso aqui a gente vai estar colando, passando a cola aqui e aqui, ó. Nessa parte aqui, você vai juntar aqui pra colar. Vamos fazer duas iguais. Essa, e essa aqui, que é a outra parte da lateral do nosso quadro. Que também vai ser dobrada e colada nessa partezinha aqui. Nós vamos passar a cola daqui a pouco aqui. Vamos reservar essas duas partes. E agora, lembra, as partes de cima, que nós já havíamos cortado. Vamos estar também fazendo o vinco. Eu vou dar uma pausa. Pro vídeo não ficar tão longo. E já mostro pra vocês toda essa parte aqui vincada. Então, voltamos aqui, já com as duas partes também vincadas. E nós vamos fazer o mesmo processo de estar dobrando todas as partes aonde a gente fez o vinco. Pra que fique bem certinho o nosso quadro. Essa aqui nós vamos estar colando também. E essa cola nós vamos passar assim, ó. Você bota essa parte aqui pra baixo pra colar. Daqui a pouco nós vamos passar a cola. Primeiro eu vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui do vinco, que é fácil. E aqui, acabou. Tá vendo? Aí o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colar todas as partes. E aí, pra isso, no caso, eu vou usar uma cola branca. Uma cola branca normal. Não precisa ser uma cola especial. Porque esse papel aqui, ele não precisa de cola especial. E aí eu vou estar usando aqui, ó. A cola, vou espalhar. Pra estar colando e ficar bem certinho. Ó. Vou fixar aqui, juntando, ó. Essa partezinha aqui. Pra ela ficar bem certinha aqui. Pra na hora que eu montar o meu quadrinho, ele ficar bonito. Senão não vai adiantar nada. Ó. Passei aqui. Juntei. Você segura por um pouco de tempo, pra ele ficar bem fixo. Ó. Eu gosto de passar um reforçozinho aqui dentro. Então, eu gosto de pegar assim, ó. Uma coisinha qualquer. Que alcance um pouco mais longe. Só pra dar uma reforçada ali dentro. E aí, ó. Tá pronta a primeira lateral. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a segunda lateral. A gente passa cola, uma cola... Não precisa passar muita cola, porque senão depois ele demora mais pra secar. Passa um pouco de cola, dá uma espalhada. E vem aqui e faz o mesmo processo. A gente tá botando... As duas partes assim, ó. Bem certinhas. Pro quadro ficar bonito. Deixa eu só pegar um paninho aqui. Pegar um paninho aqui pra limpar a mão da cola. Pra fazer um trabalho bonito e limpo, né? E, ó. Vai ficar bem... Certinho. Esse quadrinho. Vocês podem botar ele assim. E fazer aquele truquezinho de tá reforçando. Mas tendo cuidado de saber que ele tá ficando no lugar. Se sair, a cola ainda tá fresca, dá pra botar de volta. Ó. Tá bem certinho. Não sei se dá pra vocês acompanharem aí, ó. Tá bem certinho. Então, aqui nós já temos as duas laterais. Ó. Do mesmo tamanho, certinhas. Agora nós vamos fazer a parte de cima. A mesma coisa. Passar a cola. E eu vou dar uma pausa aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. E aí é isso, gente. Essas duas partes aqui estão prontas. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos só montar o nosso quadro. Nós vamos pegar uma dessas partes. Tá vendo? Que é a de cima. Aí eu gosto muito de me atentar pra detalhes. Então, essa parte aqui é onde entrou a emenda. Tá vendo? Eu gosto de deixá-la pra baixo. E virada pro lado onde não vai aparecer. Que seria, então, pra cá. Ó. Meu quadro vai se montar. Aqui eu ponho essa partezinha aqui. Que é onde vai entrar o fundo depois. Aqui pra não aparecer. Eu vejo aqui aonde tá a emenda dessa outra parte. Ela tá aqui. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Ela tá aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou voltar ela pro lado de lá. Pra ela não ficar aparecendo aqui do lado de fora do meu quadro. E aí eu venho com essa parte aqui. Essa peça e faço a mesma coisa. Posiciono todas elas pro mesmo lado. Essa partezinha aqui, ela vai encaixar exatamente aqui. Tá vendo? Eu vou encaixar ela aqui. E aí o meu quadrinho praticamente estará montado. Aonde eu vou passar cola? Vou passar cola nessa parte. E nessa aqui. Bem na beiradinha. Pra quando eu encaixar ele ficar certinho. Ou eu posso passar aqui dentro também. Aqui e aqui dentro. Acho que é até melhor. Pra quem não tá acostumado. Que aí quando eu encaixar ele vai ficar certinho. Mas primeiro eu vou montar ele. Antes de passar cola. Pra ver como que vai ficar. Então ó. Esse é o meu quadrinho. Com a moldura de papel. Ele já está praticamente todo montado. Aí o que que eu vou fazer agora? É só passar cola. Pra poder fixar ele. Depois que eu passar cola. Pra fixar. Eu vou pegar a minha imagem. Que eu imprimi. E vou botar aqui dentro. Olha gente. A cola eu vou passar aqui dentro. Aqui. E aqui. Aqui dentro. Aqui. E aqui. Porque são as partes que vai ter contato. Aqui com as laterais do meu quadro. Então ó. Primeira parte. E aí você tem que segurar isso por um tempo. Pra que ele fique firme. E eu vou botar aqui. A outra parte. Então as duas partes de cima do meu quadro. Já estão montadas. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Com a parte de baixo. Eu vou dar uma pausa. E já mostro pra vocês. Então gente. Aqui está a moldura do nosso quadrinho. Toda montada. Eu aconselho vocês. A esperarem secar. Bem. Fica bem seca a cola. Antes de fazer o passo seguinte. Que seria estar botando o fundo. Do nosso quadrinho. Então. Mas essa aqui. É a nossa moldura. Vocês podem botar um peso. De repente. Se não quiser ficar segurando. Até que seque por completa a cola. Antes de botar o fundo. Então aqui está. A imagem que eu escolhi. Pra estar botando no meu quadro. Eu vou usar o meu quadro. Nessa posição. Pra que encaixe melhor a imagem. E a nossa imagem. Ela vai vir. Na parte de baixo. Né. Depois que já tiver. Sica a moldura. Você vai posicionar. Ó. A pontinha aqui. Ela fica bem certinha. Você bota aqui. Ele ajusta. Ele fica bem certinho. Aqui também. Não precisa de corte. Ele encaixa certinho. O único lugar. Onde vai precisar de um corte. É numa das beiradas. No meu caso aqui. Eu vou cortar aqui. Pra que ele fique bem centralizado. Tá. E aí. Eu vou dar uma pausa aqui. Só. Pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar só. Essa cola secar um pouquinho. Pra eu passar a cola aqui. Na parte de trás. Da minha moldura. E fazer esse encaixe. Que ele vai ficar bem perfeitinho. E fazer o corte aqui. Da parte onde tá sobrando. Pra não ficar feio o meu quadrinho. Vou dar uma pausa. E já volto. Então é isso. Galera. Aqui já tá meu quadro. Né. Onde já tá seco. Então agora. Eu vou tá passando cola. Aqui na parte de trás. Da moldura. Eu tenho que passar cola. Em toda a parte de trás. Como vocês estão vendo aqui. Vou fazer o mesmo processo. Que eu fiz pra colar as laterais. Eu passo uma camada. Não muito grossa. Não tem necessidade. De ficar muita coisa. Vou espalhar. E aqui eu vou usar o dedo. Não preciso de pincel. Nada disso. É simples. Você só precisa tá com a sua mão limpa. Pra não sujar o trabalho. E aí. Fazendo isso. Você posiciona bem certinho. Em cima da sua arte. Que já foi impressa. E cortada. Posicionei. Ó. Ele aqui tá certinho. Na lateral aqui também tá certinho. Então eu vou pressionar. E vou fazer o que? Vou virar. Pra me certificar de que ficou bem certinho. E aí eu vou tá dando uma reforçada. E assim tá pronto o nosso quadrinho. É um quadrinho simples de moldura. De papel. Aonde ele fica bem levinho. Fica bem bonito. Dá pra você decorar festas. Dá pra você tá decorando ambientes. Dá pra você decorar uma loja. E o meu é isso aqui. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Você pode imprimir qualquer tipo de arte. E pôr ali dentro do seu quadrinho. Só tomar o cuidado de centralizar. Quando vocês forem fazer a arte. Pra ficar bonitinho. Tá? E se você gostou. Deixe aí o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.